Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Hoje o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Algumas coisas que aconteceu comigo que eu gostaria que vocês soubessem. Foi o seguinte. O ano passado, quando eu comecei a emagrecer, eu me olhava no espelho e eu não me via magra, gente. Emagreci 10 quilos, 15 quilos, 17 quilos, 20 quilos. E eu me olhava no espelho e não me via magra. Não me via. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na médica e conversei com a médica. Ela explicou para mim, Ana, isso que está acontecendo com você é que é normal. Ela falou que era normal. Porque na minha mente eu ainda era gorda. E eu ainda estava com isso em quilo. Só que as minhas atitudes não eram mais de gorda. Eu já estava fazendo tudo certinho na minha reeducação alimentar, entendeu? Na prática eu já estava fazendo tudo certinho. Mas na minha mente eu estava como gorda ainda. Aí foi passando os dias, foi passando os meses. Eu fui me olhando, eu me olhava no espelho, eu me olhava e falava, meu Deus, o que é isso? 20 quilos é muita coisa, gente. É muito quilo. 10 quilos já é muito quilo. E aí eu falei, caramba, e agora? Isso aqui será que vai mudar um dia? Aí muda, gente. Muda. Porque hoje, hoje eu já me olho, eu já me vejo como eu estou hoje. Eu não faço mais parte da casa dos obesos. Eu estou acima do peso. Mas eu não sou obesa mais. Isso é bom. É muito bom. E aconteceu, né? Foi passando e eu passei a, tipo, falar pra mim mesma. Eu mesma falar pra mim mesma. Ana, você não é mais obesa. Você não é mais obesa. Você não é mais obesa. Até essa mudança mudar aqui. As minhas atitudes já estavam de pessoas normais. Mas, na minha mente, eu era obesa. Aí, o que que acontecia? Eu peguei o ônibus. Quando eu peguei o ônibus, que eu passei na catraca. Aí foi quando eu olhei assim, olhei pra baixo. Que o meu problema sempre foi a barriga. Muito grande. Aí ficou aquele, aquele espaço na catraca. Foi quando eu, deu aquele primeiro estrago no meu centro. Eu olhei, eu falei, meu Deus. Eu consigo passar na catraca. Sem me amassar toda. Porque antes eu passava. Mas passava toda espremida. Mas passava. Passei de boa, gente. Aí foi quando deu o primeiro estralo no meu cérebro. Pra você ver. Uma coisa tão simples. Tão simples. A segunda coisa foi quando eu comprei as roupas. Que eu entrei numa loja normal. E comprei uma roupa pra mim. Que deu em mim. Foi a segunda, foi o segundo estralo que deu no meu cérebro. Aí, depois disso. Hoje, hoje eu já me olho. Já me vejo como eu tô. Aquela, aquela imagem de obesa. Eu já, já saiu da minha mente. Mas demorou um pouco, gente. Demorou. Aí, o que que eu queria? Por que que eu quis gravar esse vídeo? Pra deixar pra vocês, pra vocês verem como que é. A reação do ser humano. E eu tô falando o que aconteceu comigo, gente. Eu não tô mentindo. Foi o que aconteceu comigo. Porque eu só falo o que acontece comigo. Aí, eu pensei. Meu Deus. É por isso que quando aquelas pessoas que fazem cirurgia. Sofrem pra caramba. E depois volta a ser gorda. Tudo de novo. Porque eles fazem a cirurgia. E acham que a cirurgia é um milagre, né, gente. E a cirurgia não é um milagre. Eu não fiz cirurgia nenhuma. Eu tô emagrecendo naturalmente. Da forma correta. Dois quilos, dois quilos e meio. Setecentas gramas, novecentas gramas. Um quilo. Por mês. Eu tô emagrecendo assim, gente. O natural. Entendeu? O máximo que eu emagreci foi três quilos e duzentas. Tá ótimo. E estou conseguindo chegar na minha meta. E vou conseguir sair da casa dos setenta. Não tenho pressa. Porque eu tô fazendo da forma correta. Eu não tô machucando o meu corpo. Eu não tô maltratando o meu corpo. Eu tô emagrecendo naturalmente. Da forma correta. Dando tempo pro meu corpo. Entende? Essa é a forma certa. Era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau. E até o próximo vídeo.